Eu sou Andresa Tripodoro aqui do Espaço Luzes e hoje eu vou trazer uma dica rápida para você. Andresa, posso falar da minha vida para o outro? Vamos lá! Então curta, compartilhe! Sua opinião é muito importante para a gente e vamos conversar! Esse vídeo é aquela dica rápida, aquela dica esperta, espiritual, que eu venho aqui conversar com vocês. Andresa, eu posso contar da minha vida para o outro? Quer saber de verdade? De verdade o resultado espiritual disso? Não! Você não deve contar a sua vida para o outro. Nem para as pessoas da minha família? Não! A gente nunca sabe quando a pessoa vai olhar um projeto seu de forma negativa e ter uma inveja, ter uma perturbação, te deixar perturbado, não é? Às vezes a gente vai na casa de um parente que é da nossa família, que é da nossa família, que a gente sai como lá com sono sugado, não é? Então evita comentar, gente! Eu sei que é difícil, eu sei que vocês adoram conversar, não é? Senta na cabeleireira, aí é a cabeleireira, senta no dentista, aí é a dentista, aí senta na... Vocês têm uma sequência de gente que vocês comentam. Eu sei, eu também fui assim, não é? Mas eu não conseguia dar um passo se eu não ligasse para uma lista de pessoas. Eu não tinha confiança em mim mesmo, eu não tinha confiança no universo, eu não tinha confiança. O que eu tento fazer com você aqui no canal? Desenvolver a tua confiança. Então não conta. Você só vai contar o projeto da sua casa nova para o arquiteto, o arquiteto que tem que saber, o engenheiro, não é? Você só vai comentar sobre o seu cabelo logo com a sua cabeleireira que vai fazer o seu cabelo. Entendeu? Para de querer espalhar essa notícia, de acreditar que as pessoas vão compactuar da tua felicidade. Entendeu? Da tua felicidade é você. É você que vai compactuar. Então, a chance de você contar um projeto que está em andamento para alguém e esse projeto dar tudo errado é muito grande. Por quê? Porque por mais que os cientistas dizem que não existe, que as igrejas dizem que quem pode mais é Deus, a gente sabe que a inveja está aí. A gente sabe que nem todo mundo quer o nosso bem. A gente sabe que nem todo mundo aplaude o sucesso do outro. A gente mesmo, a gente tem que fazer um trabalho interior grande para a gente parar de ter inveja. Para a gente, em vez de ter inveja, falar, hum, esse carro é para mim. Hum, esse perfume é para mim. Hum, essa joia é para mim. Esse cabelo é para mim. Essa vida é para mim. Tem uma diferença. A gente tem, imagina você, né, que se prepara, que estuda, que tem um preparo espiritual. Você sabe o quanto que é difícil. Agora imagina as pessoas que não têm. Vem o seu sucesso, vem você subindo. Então, toma cuidado. Porque a gente sobe muito e às vezes a gente nem sabe como é que vai ser essa queda. Então, guarda para você. Se fortifica. Não é verdade? Põe as coisinhas dentro do seu coração. Calma. Ficou grávida? Espera para dar notícias. Espera o bebê se formar. Espera aquela criança entrar em formação. Não é? Espera. Espera. Não é? Vai casar? Espera. Rede social é o maior vilão das nossas conquistas. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Boca fechada. Não entra mosquito. E o peixe morre pela boca. Eu espero ter...